Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal E recentemente eu trouxe vários sons de Rasbinho Hotel Só que vocês me pediram demais esse som aqui Da Angel Dust, da Angel ou do Angel Dust né Rasbinho Hotel, refém o tal do Hero E o Ninja Raps postou ontem também esse outro som aqui Que é do Entretenimento ou Redenção Alastor Charlie Rasbinho Hotel é o Ninja junto com a Kali Cê é louco, tô curioso demais pra ver esses dois sons tá gente Porque Rasbinho Hotel a gente não assistiu ainda né A gente não assistiu ainda então a gente tá conhecendo cada personagem pelos sons né Que nem eu não conheci o Adão, a gente já viu o som do Adão Não conheci o Alastor, a gente conheceu o Alastor pelo som A Charlie também conhecemos pelo som Agora Angel Dust a gente vai conhecer também pelo som O pessoal tá trazendo muitos sons de Rasbinho Hotel E pode ter certeza que eu vou reagir a todos Bora começar então aqui com o Angel Dust Porque vocês me pediram demais né Então só bora né Mas antes tem que explodir o like Tem que explodir a inscrição Tem que explodir o compartilhamento Tem que explodir o sininho rapaziada Fortalece nós aí A gente posta vídeos aqui no canal Todos os dias mano Poxa dá essa moral pra nós Fechou? Bora! E aí Ok E intensamente, eu só não quero mais Porque acho que isso ainda dói na minha mente Eu me foge, foge, foge se você for capaz Nossa, hoje um e-faz não tá quente Quanto gostoso na rua, minha gente Vou pro cá se mexer Nossa Que isso Mano Um homem muito mal criado e precisou De um homem muito forte pra me dar um jeito De alcançar minha redenção Talvez não dessa forma que eu falei Mas você entende, né, cuzão? Peraí, é homem? Cara, eu não tô entendendo nada Mano Vamos meter chubo nos anjos, seja como for Me sinta preso como uma mosca Mesmo sendo uma heróia Então se preparem que o pau vai comer Essa é minha família e se tenta vai apanhar Namorou, vai se fuder Realmente, né? Cara, que loucura Já sei, já sei Cara, esse aí foi o som da Anjo Dust Ou do Anjo Dust, né? Agora fiquei confuso Porque eu não sei se é homem, né? Ou se é uma mulher Enfim, velho Que surpresa Que surpresa, velho Hiro do céu, mano Que que você fez, Hiro? Nossa Mano, essa personagem aí é muito louca É muito louca Doida E parece que ela tem seis braços Né, velho As ideias Ah, eu não vou conseguir pegar o frame Ah, não, peraí Parece que ela tem Não, parece que é quatro braços, né? Meu amigo E realmente ela tem uma mente pervertida, né, velho? Mano, que que foi isso, velho? Eu até agora Eu não tanquei esse som Não tanquei, velho Porque, tipo, é cada personagem diferente Uma mente diferente Que eu quero conhecer esse Rasbinho Hotel Eu quero realmente assistir esse Rasbinho Hotel Porque me bate uma certa curiosidade Vou, não vou mentir pra vocês, tá? Quando eu fui ver o primeiro som de Rasbinho Hotel Que foi do Celestial Adão Eu pensei Ah, é um desenho É uma série, né? Uma série assim, ó Animada, tranquila Uma série, né? De boa Pra assistir junto com a família Mas é total ao contrário de tudo isso, mano Meu amigo, cara Gostei da Angel Dust, né? Do Angel Dust ou da Angel Dust Comenta aí embaixo É homem ou mulher, tá, gente? E agora, bora lá, então Pro Alastor e Charlie A gente já conhece os dois Já trouxe um dos dois aqui no canal Só bora, né? Eu tenho uma missão Trazer a redenção Pra que os demores daqui Põe um dia de mim Mas não consigo encontrar uma solução Olá, muito prazer Poder te conhecer Olha o homem Ele gosta, né? Rasbinho ou Hotel Feliz? Mano, gostei da vibe Mano, gostei da vibe Olha o desenho Ai, ela quer ir pro céu Ai, não aceita não, véi Nossa Puta vida Nossa, eu tô fumando Nossa, eu tô fumando E o inferno vai dominar Na busca do entretenimento Sensação Eu irei provar que podem assim Essa aí eu tô pagando pra ver Vamos nos juntar Pra encontrar o termino Sinta Que solução O novo entretenimento feito para a remissão Os anjos vão ceder e tremer Essa é a solução O novo entretenimento feito para a remissão Ninja Raps sensacional, velho Gostei demais da vibe desse som, né? Enfim, mano, gostei A gente já conhecia o Alastor A gente já conhecia a Charlie também, né, rapaziada? Só que, velho, os caras lutam, né? O pessoal do céu parece que desce para lutar, né? Para fazer uma guerra e acho que acaba matando o Adão Porque no som do Adão parece que a gente tinha visto, né? Que eles tinham lutado E, velho, gostei do som Gostei da vibe, né? Uma vibe mais... Aquela vibe mais da hora, assim, para... Sei lá, para dançar, né? Não que eu iria dançar, né, rapaziada? Mas, enfim, top demais Ninja Raps é muito brabo, né? Ainda mais chamou a Kali junto aí E outra coisa, mano, eu tenho uma dúvida aqui A Charlie é filha do Lucifer Faz ideia, né? Será que ela é? Porque, né, o Lucifer manda em tudo Aí ela é a princesa Enfim, comentem aí embaixo Porque eu realmente não faço ideia Eu vou assistir Rasbinho Hotel Só que eu estou pensando em... Fazer um canal novo Só assistindo séries Animes, né? Enfim, acho que vai ser bem da hora, né? Falando mais uma vez Sobre a Angel Dust aqui Sem comentários, tá? Eu acho que eu não tenho o que comentar Sobre a Angel Dust, velho Simplesmente foi... Doideira Nossa, mano Eu até agora não tanquei o som, velho Não tanquei o som Porque eu pensei que ia ser um som mais tranquilo, né? Mas não É uma... É uma personagem com uma mente muito pervertida Cê é louco E nessa série aí rola de tudo, né? Pelo que deu pra perceber Loucura, velho Loucura, mano Eu vou ter que assistir, tá? Enfim, rapaziada Se vocês querem que eu assista Comentem aí embaixo, né? Se vocês querem mais Rasbinho Hotel aqui no canal Poxa, dá uma fortalecida aí no like, mano Na inscrição, no compartilhamento Tá ligado, né, mano? Tem que ajudar nós, rapaziada E outra coisa Ativa esse sininho aí, mano Fechou? Vou ficando por aqui então, rapaziada E até o próximo vídeo